Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, inventei de fazer uma coisa porque o gás tá acabando, né? E o Matheus vai conseguir comprar no dia 10. Hoje é dia 8. Já mudou, né? Já não é mais 7 de setembro. O que que eu fiz, gente? Falei, vou tentar fazer. Só que eu tirei dali e já tava querendo murchar. Fiz um bolo de chubá na panela elétrica. Falei, vou tentar. Vamos ver. Peraí, pessoal. A câmera tá suja. Pronto. O negócio tá mais sujo, gente. Vou pegar um prato aqui pra colocar pra vocês irem. Da próxima vez, gente, eu não vou pôr no pudim. No pudim não deu certo. Eu tive que pôr de novo pra assar, mas eu coloquei no do arroz, né? Mas vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Ainda tá até na forma, tá ali da panela elétrica. Ela tá quente, que eu acabei de desligar. Ó, pessoal. E, ó, tá soltinho. Ai, meu Deus. Só que eu falei, grudou ali. Vou tentar virar aqui, tá quente. Ah, só ficou um pedacinho, ó. Olha, gente. Eu fiz bolo de chubá e um pedaço eu coloquei chocolate. Cortava pra vocês verem como é que ficou, porque eu nem sei como é que tá. Mas eu sei que tá quente. Ó, macio ficou, gente. Ah, vou fazer mais vezes. Porque eu tava com medo de fazer. Por causa do gás, né? Ó, olha, gente. Deixa eu ver se consigo pegar. Ó. Gente, não acredito. Ah, não. Eu vou fazer, se eu for fazer o bolo do rabio, eu vou fazer aqui, mas eu vou dobrar a receita pra eu poder cortar no meio. Esse bobe é até em duas partes, vamos ver, né? Se a gente tiver, né, que no Matheus tá pensando em ir no açaí fazer compra. Por causa da farinha, que lá é mais barato, sabão em pó, pra comprar logo cinco quilos, quatro quilos, não sei. Então a gente vai lá, mas, gente, eu fiquei, boba, roita, tá inserilando. Corta aí. Fiquei, boba. Literalmente, assim, a gente foi batendo e falei, bora. Quase não tem mais farinha mesmo, sobrou um piquinho de nada. E eu vou fazer, já era. Seja o que Deus quiser e deu certo. Ai, vai cair de novo. Já lavei aqui o chão quase agora. A gente fica passando uma óbvia aqui na cozinha todinha. Porque eu lavei aqui a cozinha com ela. Eu tava lavando, que tinha um restinho de arroz que eu jantei. E aí eu deixo de moro um pouco pra soltar. E fica, às vezes, que a gente come pra esquentar, né, pra dar uma esquentadinha lá. Aí eu lavei. Gente, olha, o meu fogão já tá tudo um óbvio aqui, mas beleza. Eu vou guardar isso aqui no micro-ondas, eu tenho que avisar o Matheus que tem. Porque tá todo mundo dormindo, gente, só tá eu acordada aqui. Eu tava escutando o São Patrinho. Olha a vida, gente, dormindo, ó. Não, 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 não. Tá certo, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ó, eu vi o filho de farol. Hoje. Travesseira e desamufada. Espero que a Maitê não deixe dela ali no sofá pra chupa nova desse tio. Ai, gente, ai. Ai, que eu procurou o chinelo pro Samuel. E aí ficou assim, ó. Vou pôr aqui. Eu tenho que ver o lugar pra esse saco. É que o Javi fica tirando do lugar que eu coloco. Eu vou pôr aqui nessa gaveta, que ele vai tirar do mesmo jeito, é a gaveta de bagunça dele. Então, eu vou deixar ali. Graças a Deus, gente, já deu certo. Ah, não. Raramente agora eu vou usar você, forninho. Gente, agora que eu vou economizar mais nervo ainda. Durou três meses, gente, porque eu quase não fiz pão, não fiz bolo, nesses três meses todinho. Pelo tudo que tava acontecendo. E eu temprei o feijão, temprei pra mais ter jantar. E só fazendo, no caso, o mingau do Javi ou o leite com o Silom, que mornava aqui. E o mingau, que nem eu fiz o mingauzinho de fubá agora pra ele, gente. Ele tomou, ó, tá bem ralinho. Ele tomou. Aí o que acontece? É daqui, eu vou pôr na geladeira, já está, porque tá muito quente. Eu coloquei aquela roupa nele, gente, porque ele tá levando picada de pernilongo. E ele é alérgico, tá inchando ela. As picadas, sabe? Isso aqui é a toalha ali que tem que pôr na gaveta. Ah, o Samuel veio aqui, mexeu. Ah, não, o Matheus que usou isso aqui. Ele comprou coxa de frango sem osso. Ah, isso aqui eu tava usando porque eu tava procurando o título do eleitor do Matheus, mas ele conseguiu baixar no celular. Mas, gente, aí, ó, deu certo. Qualquer coisa eu gravo depois pra vocês, tá? Então, como a gente tá pensando em ir lá no açaí, a gente tá pensando em ir lá no açaí, fazer compra, né? Vamos ver. E aí eu tenho uma pessoa já que, eu já perguntei, pra mais ter se ele leva, né? Deixa aqui, quero falar umas coisinhas pra vocês aqui. E a luz ali não dá nada. Ó, dei uma secada, gente, no cabelo. Acabei de lavar ele, ó, não passei chapinha nem nada. Só sequei, chacoalhando assim. Fui lá ver ele agora. E eu não quero dormir com ele molhado. Mas ainda tá meio úmido aqui assim. É... Bom, hoje já é domingo, né, gente? O que acontece? Sexta-feira eu fui no centrinho, gente. E chegando lá, vieram falar que não ia ter. Eu perguntei, mas por quê? Ah, o senhor Roberto, né, o senhor que dá a palestra, todos, na verdade, estavam na caminhonete. Bateu ela no posto. Saiu no jornal, era claro agora. Um senhor de 78 anos que bateu no poste. E ele ficou preso em Tresp-heira. Mas não sofreu nada, gente. Só um deles. Um senhor que... Evandro, acho que é o nome dele, não lembro. Quebrou o ombro. Fui a cirurgia lá no ombro. Né? É onde tinha meio-dia, né? Sábado, meio-dia. Dia 7 de setembro, ó. A meio-dia. Acho que é Evandro. E... Mas a Mara, que tava junto ao condicionado, a Cidinha e o seu Roberto, estavam sentindo muita dor, mas já tiveram alta, já foram liberados. Aqui na minha cabeça ficou assim, gente. Eu, literalmente, não tenho parafuso ontem. Tive muito dor de cabeça. Até... Descobriu se eles estavam bem, né? E mandaram hoje, né? No WhatsApp lá do grupo. Grupo São Rafael. E no outro da Nazaré... Como que é? Maria de Nazaré, acho que é. Tem a... A Maria de Nazaré, não sei, com o neném no colo. Acomendaram lá, foi onde ele estava tudo bem. Aí eu fui mexer, né? Pra procurar no jornal. Não achei. Do nada, apareceu no Instagram pra mim. O acidente, como é que foi. E eu perguntei pro Matheus. Matheus, será que é caminhentona? Que é aquelas caminhentonas, cinza grandona? Ele falou, não. Aí, parece que hoje apareceu o vídeo, gente. Eu entrei em parafuso, a hora que eu vi aquilo. Aquele acidente. Já de lembrar, eu começo a tremer, gente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Aí chega de noite, a minha ex-cunhada, né? A Marta, começou a mandar mensagem falando que a Maite tava brigando lá em cima com o Fernando. Eu já comecei a tremer. Falei, chama a polícia. No final, não era, gente. Era o Fernando brigando com a outra. Ela mandou ela embora. Aí ele pediu pra eu subir lá pra falar com ele. Eu não fui. Ontem. Eu não fui. Não fui ontem. Antes de ontem, não fui ontem. Não fui ontem, né? No caso. Não tô ainda boa pra isso. Pra conversar com ele. E outra, nem sei se ele vai acabar. Ele disse que na hora que ela montou na morte do parente dela, ele deu, graças a Deus, gritou no meio da rua. Graças a Deus, me livrei de você. Mas eu não vou me intrometer sobre a vida dos dois, gente. Não vou. Até falei pro Maite. Maite, ele quer falar comigo. Beleza. Tem que ir lá ver se a mulher tá lá. Se ele tiver votado com a mulher, sem condições de a gente conversar. Sem condições. Agora, se ela não tiver, chama ele, eu também não vou ir lá na casa dele. Fala pra ele que vou estar na pracinha do crás, esperando ele, a gente conversa lá. Como amigos. Somente. Como amigos. Ele também falou que ele quer conversar. Ele queria ontem. Antes de ontem já, gente. Só que não foi. O Maite falou que ele chorou que nem criança. Mas eu não fui, gente. Não fui. Eu não tava bem. Eu ia acabar machucando mais ele, sabe? Eu ia surtar muita bomba pra cima dele. Então, eu não fui. E eu não sei se... Ela foi embora. Será que ela tinha ido embora? Acho que foi pra outra cidade. Não sei. Mas não sei, gente. Não sei. Eu não quero... Como eu falei, eu não quero me intrometer. Eu falei pra Marta também que eu não quero me intrometer. É... Foi negar sua casa e ele quebrou todos os móveis. Nervoso pra não bater nela. Pra não voar nela, né? É... Parece, não sei, que ele falou pra ela que tava com saudade de mim. Isso não é novidade. A irmã dele mandou mensagem pra mim falando que ele tentou pegar a moto dela emprestada pra vir aqui me ver. E... O pai da Maitê, do Samuel e do Javier. Mas, a amizade. Tanto ele já falou, ele falou que eu quero conversar com um amigo. Ele falou pra Maitê, não vou, não tô pedindo pra ela voltar comigo. Quero conversar com um amigo com ela. Mas o Matheus não tá querendo e gostou pra conversar com ele. E eu não tô afim de ir na casa dele. Então, eu prefiro marcar a gente encontrar lá perto do Crais, né? Que tem uma quadrinha, tudo. Eu falei, Maitê, você vai lá e vê se ela não tá lá. Se ela estiver lá, se não, a gente vai ver as costas vão embora. Ele que continuou a viver na vida dele. Bom, pessoal. Vou ver o que eu faço mas amanhã amanhã eu mostro pra vocês se eles gostaram quanto é que vai ficar. Quanto vai ficar. Eu ia fazer pudim, na verdade. Mas aí eu falei, não, vou fazer um bolo. E a gente vai fazer duas receitas. Vai ficar maior, né? Vai ficar legal, né? Fazer bolinho pro Ravê. Só vai ser isso, gente. Eu não tenho, tá? Dia 10 já agora. Vai passar o dia 10 normal, tá? Porque a gente vai comprando dia 10 as coisas. E... E aí eu vou ver. Aí do Samuel, se der eu falo assim, não tem que fazer um desse tamanho só pra comemorar porque ele não tá merecendo não, gente. O ano passado eu fiz. Um desse tamanho mesmo, simples. Põe um lá velhinha, beleza. O Ravê é mais pra comemorar o primeiro aninho dele. Do Samuel eu fiz, gente. Vários aniversários dele. Vários. Eu acho, se não me engano, de ele fazer 12 anos. Eu acho que eu não fiz uma ou duas vezes só. Aniversário pra ele, festinha pra ele. O Matheus, o Sardinho, eu juntei. Desde que ele fez um ano até os seis anos pra fazer a festinha dele de seis anos que ainda nem foi prestando. Só uma festa simples, simples, simples. Eu acho que tem um vídeo que eu mostro as fotos que tá lá, né? Que ainda fala do meu irmão, do meu sobrinho que tá tudo lá, que eles são todos casados, são pais. Eu vou ver o que eu faço, gente. Aí eu vou tentar fazer nela de novo. Só que aí eu vou ter que pôr no... mas eu posso pôr até 20, mas eu não quis colocar, né? Falei, não, vamos ver se no 15 dá certo. Se não der, eu põe mais cinco depois de novo. Então, significa que o 40 do feijão vai tá certinho. E ó, nem ficou, gente, molhado nem nada. Porque do arroz fica, né? O arroz, o feijão fica. Não ficou. Eu vou enxaguar só por causa, né, do... Porque aí vai fazer arroz depois nela e vai... Vai coisa... Gente, eu tava doida. Eu não sei se falei no vídeo que tava acabando a fralda, assim, em graça. Não tinha poucas fraldas M pro Javi. A mulher do meu irmão mandou mais um pacote e vai mandar outro. Vou pegar aqui. Como vocês sabem, ela sempre tá mandando, né? Porque o Caledre, que é o mais novinho do meu irmão, né? E o Arthur, eles só usam pampers, sabe? Essas daqui, o Javi já tinha. Porque eu só ponho quando tá muito frio, que é assim. Aí, lá no... Gente, tem essa daqui, ó. Nem sei quanta frio da pena. Tem muita, gente. Ó, vem 36 fralda nesse pacote. Vamos tentar. E ela é maior, gente. É M também, mas olha aí o tamanho da diferença. Olha a diferença dessa com essa. Essas daqui eu uso só quando tá muito frio mesmo, a ver. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Quer dizer, já 16 dias, 16 noites, né? Garantida. Aí tem essas daqui, que é a mesma coisa que essa aqui, né? Shortinho. Que essa é shortinho. dezesseis, né? Que eu falei? Dezesseis, dezoito, dezenove. Dezenove dia garantida. Aí o Matheus já perguntou se lá no açaí vende dessas aqui, que ele adorou, gente. Eu falei, vende? Só que é um absurdo. Ai, capaz de ele querer comprar, a gente não sei. Mas tem agora lá ainda, um tanto legal. E a minha mãe falou que ela tem mais um pacote pra mandar. Não sei qual tipo de fralda é, mas ela tem, sabe? Aí ela falou com a minha mãe e depois ela manda. Ela perguntou, o Ravi tá usando o M ainda? Não me falou, tá? Ela falou, eu tenho um pacote aqui, leva. E eu tenho outro lá. É até nove quilos e meio, gente. O Ravi tá fazendo, tá nem com nove quilos ainda. 79 centímetros. Ele dá o Zé muito tempo o M, capaz de ele parar de usar fralda usando o M. Hoje ele começou a maquinária, no fundo. Minha mãe, o padrasto, o Matheus, eu, a Maite, e o Ravi. Aí troquei a fralda dele, gente, porque a fralda dele, mesmo sendo, eu coloquei, eu não coloquei a da Mônica. Eu coloquei aquele pacote, gente, que eu falei que a fralda precisa ser boa e ela é ótima. Coloquei ela. Era cinco horas da tarde, moleque, nem tava mijado direito, gente, com aquela fralda. Mas eu tirei, né, pra não assar ele, apesar de passar muita tomada, porque o bichinho é sacudo, sabe? E aí assa. Deixei ele sem fralda, gente, a tarde inteira ali no fundo com a gente. Porque aqui dentro de casa não teve que deixar esses dias, ele escorregou. Deixei ele lá, gente, a tarde inteira. Aí minha mãe foi embora, foi na casa do meu sobrinho, deu banho no Ravi, ele dormiu. Acho que umas duas horas. aí, quando deu meia-noite, ele tava, mas até andamos aqui tudinho pra cansar ele. Ainda deixou a minha mãe ter, mas a mãe ter entrou na briga, gente, ela bateu, ela deu um urro. Nesse lado. Tá dessa altura aqui, ó, deslocou, não sei, quebrou. E... Ela não quis ficar lá na UPS esperando lá, o moço levou ela aonde. E... Ela não quis ficar lá. Falei, mas eles iam tirar a raio-x, porque eles falaram que provavelmente que quebrou. Ou, deslocou alguma coisa, eles iam pra matá-la, né, pra segurar. que tá dessa altura, gente, aqui assim, dela. Porque ela entrou na briga lá deles. Aí, disse que chamaram a viatura, a gente já tentou chamar, mas sumiu da minha mente o endereço de lá. Sumiu, não consegui ligar. Na verdade, eu liguei, mas falei que não sabia o endereço mais. Eu tinha esquecido. Aí o moço falou, então, foi o seguinte, procura o endereço de lá, depois você ligue pra avisar, porque não tem como deslocar uma viatura pra ir até aí, porque tá em Ribeirão, gente, a ligação daqui da Araquara. Aí de lá, eles foram sair daqui da Araquara. Aí ele falou, vê o endereço daí certinho, e aí você liga de novo. Eu peguei, não liguei, gente, eu decorrei o alho ali do feijão que eu tava fazendo na hora, agora que a irmã do Fernando mandou falando que tava acontecendo isso, porque eu comecei a crer, eu comecei a passar mal. E só fiquei olhando o alho do arroz, que demora pra fritar. Quando eu olhei aquela fumaceira ali de alho ali, do coisa, aí não demorou muito, mas a mãe tem aparecido falando, que ele largou dela, falou na cara dela que tava com saudade de mim, que por causa dela ele não podia ver o neto dele e nem o Samuel. E não podia vir aqui, que ela proibia, né? Seguia ele que nem sabe. Mas assim, eu não tenho nada a ver, como eu falei, o problema é dos dois, ela já me ameaçou, falou de fazer até live comigo, que ela ia dar ibope pra mim. Ela descobriu, assim, ela fez um outro face e mandou essa mensagem pra mim. E eu tenho print. Aí ela apagou a mensagem que ela mandou pra mim e o meu soco Fernando Soares que eu mandei pra ela. Que eu perguntei pra ela se a droga não tá fazendo efeito e nem a bebida. Que era pra ela tomar então cronosepando ela e beber e parar de encher o saco que eu queria mais. Surtaram. Mas pessoal, eu vou ver quanto é que ficou aqui de vídeo porque memória corta. E eu tô mandando um vídeo aí pro canal de ontem. Então, tá meio coisado. Vai ter memória cheia ainda. Depois que eu eliminar ele, mas como eu eliminar aquele vídeo não é muita memória que sobra não. É dois, três minutos que sobra aquele lá. Aí eu vou ver. Conforme for, amanhã eu venho. Se eu fizer alguma coisa que a gente não vai fazer. Eu falo alguma coisa pra vocês, tá? Mas eu vou falar se eles gostaram pelo menos amanhã. E a gente pegou. De ver como é que ficou. Não sei por que. Eu viciante fazer bolo assim. Mesclado. Eu não como. Eu faço, mas não como, gente. Mas se der amanhã eu experimento. A hora que eu apertei assim, tem a massa. Sabe quando fica crua, mas esquisita? Não dá aí não. Gostei, gente. Mas aí, gente, quando eu for fazer o pudim, vou ver se eu gravo. E quando eu for tentar fazer de novo o bolo, nem que for simples assim, eu gravo pra vocês também. E vamos ver se eu vou conseguir fazer do Javi ali. Se não, eu vou fazer lá o do Javi normal pra não dar merda, né? Pra tentar fazer certinho, tadinho, pra não errar. Aí eu mostro pra vocês o dia que for fazer a próxima vez. Aí, qualquer dia, eu mostro pra vocês. Espero que dê certo, né? Só que pra cá, né? Isso aqui deu certo e eu não tava gravando. Aí, como... Eu falei, não, eu tenho que mostrar. A gente deu certo, eu tenho que mostrar. Mas é... O que acontece? Mesmo que desse errado, se eu tivesse começado a gravar, eu ia mostrar o mesmo jeito que eu sou assim. Se vocês for aí em vídeo de receita minha, vocês vão ver coisa que deu errado, bolo pudim que eu vi. Eita! Se batifou tudo pela mesa, eu não lembro, não. Se deu certo, eu mostro. Se não deu, também eu mostro. Ai, mas é certo, pessoal. Fiquei feliz. Então, até mais tarde, pessoal. Vou mostrar amanhã e vou perguntar pra eles se eles gostaram do bolo, como é que ficou. E vou gravar, é óbvio, eles falando. Até mais tarde, pessoal. Agora, o Matheus, responde. Do bolo. Ficou bom? Tá. Ah, Gina, né? Nossa, já era. Eu falei que se der, eu vou fazer o bolo aniversário do Javi aí, mas fazer duas massas. Será que dá certo? É quando você resolveu o bolo toda a vez? Dia 10 agora. Terça-feira, literalmente terça-feira. Não, não, vou fazer no domingo, né, Matheus? Ah, no domingo no caixa, eu tô aqui, né? Não, mas eu pensei em fazer aqui. Porque ela ia ficar comprida, sabe? Aí eu corto duas vezes o bolo pra fazer dois recheios. Porque não dá pra usar essa forma no forno. Dá? Mas... É panela, né, panela, amor? É, então pode... Eu vou usar... Então, um eu faço naquela outra menor. Mas não dá nem pra cortar direito depois. porque ela é alta e é pequenininha. Mas aí também é alta? Não, é grande. E o Samuel comeu? Cadê? Ela tá no banho, não tem como perguntar. Agora é arroz, gente. Olha lá, o arroz que mata seis. Olha a fumaça. Tá certinho? Vai certar não? Nossa, não comi nenhum macarrão que você fez. Tá macarrão, né? Ah, é um macarrão louco que eu fiz aí. É, não tá... É, tá solto. Tá assim. Vai ficar preso na hora que você fechar de novo. Coloquei a folha de louro? Por que que você põe folha de louro aí? Põe orégano. Não. O louro não muda nada, eu gosto dele. Ficou certinho assim, gente. Ah, mas tem um saborzinho bom de louro. Hã? Tem um saborzinho bom. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Ainda não dormiu? Ele tá sendo o malvado favorito. Hã, hã. A cara da minha cliente é feliz. Ei. É. Quero te fazer uma pergunta. Você comeu bolo? Hã? Comeu bolo? Ficou bom ou não? Bom, né? O que que você acha? Ué, não sei. Você que comeu, eu não comi. Eu comi um pedaço. Eu quero saber de você. Você gostou ou não? Gostei. Você sabe onde é que foi feito? Hã? Você sabe onde é que foi feito? Aqui. Essa foi boa. Não, em que lugar? Tipo, no fogão, onde é que foi? No fogão. Na panela elétrica. Como? Coloquei onde faz o arroz. Você não viu que ele se é redondo? O maturador achou que foi feito no forno. Nossa, não é pra montar de canal. Eu acho que o maturador vai vir aqui. A Cidade de Deus. Ah, essa foi boa, gente. Gostei. Mas, ó, eles gostaram. Não experimentei. Eu até pensei em experimentar, mas não experimentei. Né? Ai, Samuel. Não consigo agora. Aqui. Aqui. É óbvio que foi feito aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, eles gostaram, pelo menos, ó. Mas é que nem o Matheus falou, né? Ele vai comprar... Tem gás, gente. Mas, assim, não tem como fazer bolo. Que pode ser que acabe antes do dia 10, né? Hoje é dia 8, né? 8. Quase mudando pro dia 9, né? Ainda tá cedo, é claro. São 8 e 17 da noite. Mas não daria pra estar usando o forno, porque ainda dá, tipo, temperar o feijão. Porque não tem como temperar o feijão no micro-ondas, gente. Vai pôr óleo e vai derreter uma marmita, né? E, tipo, café tem cafeteira, beleza. Leite tem como esquentar no micro-ondas. Arroz faz ali, que a gente também faz ali. Na panela elétrica. Mas é bom ter o gás, né? É bom ter. Mas gostei, né? O Matheus falou até o dia 10, ele vai receber. Já dá pra comprar. E ele... Esses montos a gente vai e nós sair. Pra fazer a compra. Que a gente literalmente tem que comprar tudo. Tudo. Só o Vorex ainda tem um pouco, mas é bom comprar. Porque lá compra de 5 litros por 8 reais. Né? E tem que comprar macia. Tem que comprar tudo. A bateria minha, do meu celular, tá indo pro saco. Tem que comprar tudo, gente. Literalmente. Arroz, feijão, açúcar, pote de café. Tudo. Tudo acabou. Macarrão ainda tem. Macarrão. E tem um pouco de açúcar ainda. Pote de café é o último que tá. Não tem mais feijão pra fazer. Ó. Tá até vazio aqui. Tá até pra chacoé aqui, vocês vão ver. Não tem mais. Só tem o arroz que o Matheus comprou quarta-feira. Aqui. E nem sei até quando dá. Ó. Já tá acabando, já. Né? Eu não ganhei a cesta básica pro centrinho, gente. E ele, como ele sofreu acidente, né? Que a camionete. Não sei se terça-feira vai ter. Centrinho. Que seria terça-feira, então, que ele entregaria a cesta pra gente. Então, não sei. Né? Mas vai ficando, então, por aqui, pessoal. Legal. Deu certo. Vou ver se eu faço de novo pra vocês e vou gravar fazendo a próxima vez. Mas eu vou fazer um bolo sem ser de fubá. E esse eu fiz de fubá porque a farinha tá acabando, né? Então, eu falei, vou pôr fubá pra render mais. Aí, pra não precisar ir tanta farinha. Vou ficando por aqui, pessoal. Beijo, beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijinho, tchau, 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 tchau.